Conduta, fair play, amizade, são palavras que deveriam rotular o futebol. Afinal de contas, a modalidade rei não se baseia somente, e muitas das vezes, na troca de galhardetes. Isto é, da linguagem menos aconselhável, em conflitos protagonizados entre os mais altos responsáveis dirigentes, que deviam ser os primeiros a darem os bons exemplos. E acontece quase sempre em todos os clubes, em especial aqueles mais do topo. Os exemplos são inúmeros no decorrer desta época, e para não falarem em clubismos, pôs uma foto deste tipo de momento de cada um dos três grandes. Contudo, a que é a enaltecer é que a parte humana que extrapola o jogo é algo grandioso que fica e une os jogadores em amizades verdadeiras que trespassam o terreno de jogo. E para demonstrar isso mesmo, hoje vais ficar a conhecer oito grandes amizades do futebol português. O Di Maria do Seixal trata por Manu, um dos jovens mais promissores do futebol mundial, a estrela do Barça, Anzufati. Já sabias deste facto, campeão? Ora, aqui vai a história da coincidência que originou esta amizade. Segundo relata, o mar o embalou. Tudo aconteceu num torneio de clubes no Dubai, em que a final foi disputada entre o Benfica e o Barcelona. À hora da refeição, os jovens começaram a trocar impressões, porque falavam a mesma língua, e são ambos naturais da Guiné-Bissau. O Anzo nasceu a uma hora do bairro militar, o local onde eu vivia. Desde então que a amizade perdurou, somos como irmãos, e a família dele trata-me mesmo como um irmão. Cristiano Ronaldo e José Semedo O defesa central do Vitória de Estúbal é amigo de CR7, desde os tempos em que os dois jogavam na formação do Sporting, ainda miúdos. Passados vários anos, mantém ainda hoje uma forte relação de amizade, de tal modo que Semedo recebe vários pedidos em nome de Ronaldo. Já me disseram para lhe pedir que oferecesse carros e casas. Através do Instagram recebo mil e uma mensagens de pessoas a pedir-me coisas desse género. Também me pedem camisolas e autógrafos. Quando estou com ele, digo-lhe para me arranjar uma camisola autografada para um amigo, e ele mostra-se sempre disponível. Luís Figo e Rui Costa Um cresceu no Sporting e o outro no Benfica. Mas as seleções nacionais patrocionaram uma amizade sólida entre Luís Figo e Rui Costa, porventura os dois grandes embaixadores do futebol português além fronteiras, na década de 90 do século passado. O antigo número 10 e 7 entendiam-se na perfeição, desbloqueavam e faziam a glória estar mais perto em muitas noites de quinas ao peito. Porém, foi e ainda é fora das quatro linhas que criaram, fortaleceram e aprimoraram toda a sua cumplicidade que transportavam para o jogo. Sempre que possível, os dois craques encontram-se para matar saudades dos tempos em que jogaram juntos. Como exemplo disso, foi a publicação de Figo no Instagram, com a descrição a dizer, eu com o meu irmão Rui Costa, em Lisboa. Bruno Fernandes e Stefan Ristovski Foram mais de três anos juntos e é em que, segundo o jogador do United, se viveram momentos inesquecíveis e que a amizade entre o português e Ristovski se fortaleceram. Os dois estavam sempre juntos durante os estágios dos Leões, partilhando quarto e brincadeiras sempre que possível. Na despedida do ex-capitão dos Leões para Manchester, o Macedónio deixou uma mensagem emotiva. Três anos juntos, momentos maravilhosos que nunca esqueceremos. Obrigado por nos fazeres tão felizes. Mantém um nível altíssimo. Um grande abraço. A resposta de Bruno demonstra todo o carinho que uma amizade verdadeira representa. Um senhor dentro e fora das quatro linhas. Bruno Fernandes e Francisco Ramos A imprensa britânica ficou surpreendida com uma resposta dada por Bruno Fernandes durante uma transmissão em direto via Instagram em que o médio português do United esteve à conversa também com uma das suas melhores amigas, Carolina Deslandes. O ex-sporting revelou qual o jogador que levaria para os Red Devils de forma a fortalecer a equipa às ordens de Ola Gunnar Solskjaer e a opção tomada espantou os ingleses de suas palavras. Um jogador com quem joguei, um qualquer, trazia o Francisco Ramos. A severou Fernandes em alusão ao médio do Santa Clara, formado no Porto. Bruno Fernandes e Francisco Ramos são assim amigos de peito, eles que partilharam o balneário das seleções jovens portuguesas. Mas a escolha, completou o Internacional Luso, foi difícil. É muito difícil escolher porque tem muitas pessoas de quem sou amigo, rematou. Francisco Ramos, de 25 anos, realizou 25 jogos na presente temporada pelo Santa Clara, clube ao qual está cedido pela vitória de Guimarães. Ricardo Quaresma e Cristiano Ronaldo Conheceram-se ainda crianças, nas escolas do Sporting. Cresceram juntos e fizeram-se homens lado a lado. Uma amizade construída de suor e lágrimas. Inabalável! A história comovente de dois meninos pobres, que se tornaram dois dos maiores estrelas do futebol mundial que valem milhões. Podiam ser, de facto, irmãos? Cristiano Ronaldo é mais novo do que Ricardo Quaresma há apenas ano e meio. Há o amigo. CR7 trata-o por meu puto lelito. Em comum, tem o percurso feito no Sporting, onde se fizeram jogadores e homens. Cá fora, Quaresma tinha o apoio familiar da mãe e dos irmãos. Ao contrário, Ronaldo estava sozinho em Lisboa. E todos os dias chorava. Conheceram-se em Alvalade e sempre se deram bem desde miúdos. Uma amizade que foi crescendo e se reforçou no início da adolescência, quando começaram a alinhar pela equipa B. Toda esta história foi contada por Aurélio Pereira numa entrevista que deu à revista Flash. Pizzi e Rafa Silva As famílias de Pizzi e Rafa têm muita cumplicidade, combinando recorrentemente férias juntos. Em 2018, Pizzi partilhou mesmo momentos de descontração numas férias no Dubai com a sua mulher e o filho Afonso. Rafa e a mulher juntaram-se mais tarde ao casal para passarem este momento de lazer todos juntos. João Moutinho e José Fonte São mais dois portugueses que se dão muito bem fora do campo. Embora a disputar campeonatos em países distintos, os dois mantêm-se em contacto diário numa relação próxima, que se estenda a umas mini férias sempre que possível. E as últimas férias que combinaram tiveram como destino Mykonos, a ilha paradisíaca grega, onde também se juntou Cédric Soares e a sua namorada. Estas que foram as últimas férias, porque os destinos tinham sido diferentes nos últimos anos, mas os casais a serem sempre acompanhados uns dos outros. Campeão, agora é a tua vez. Eu gostava de saber se tu conheces outra amizade que se possa adicionar a esta lista. Quero muito saber a tua sugestão, por isso partilha comigo aqui embaixo na caixa de comentários do YouTube. Eu conto contigo. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.